Olá, seguindo então aqui o nosso curso de Microsoft Excel avançado versão 2016. Comigo aqui que vos fala o Sidney. Pessoal, conceitos básicos e funções. Eu já havia mostrado para vocês no curso básico de Excel que toda função, em via de regra no Excel, deve começar com o sinal de igual. Pois bem, tem uma outra formulazinha aqui, outra fórmula não, uma outra forma. Se fazer, que é simples, eu não quero o sinal de igual, não tem porquê, né? Está tudo pertinho aqui no teclado mesmo, mas digamos, se você colocar primeiro o operador matemático que você deseja, ele já vai automaticamente aceitar o sinal de igual. Então aqui, 3. Se eu clicar aqui e for para a barra de fórmulas, vejam que ele colocou automaticamente agora o sinal de igual. Claro, para essas funções básicas, né? Porque se você usar uma fórmula do Excel, uma função do Excel, você vai precisar colocar o sinal de igual. Perfeito. Então, se eu coloquei aqui, ó, menos 5 mais 9, 4, ele já colocou na frente aqui o sinal de igual. Ok? Agora, eu vou colocar aqui assim, ó, vou fazer uma funçãozinha aqui, vou colocar igual, vou colocar aqui, digamos, 10 mais 5 vezes 3. Aí nós temos os operadores matemáticos, né? Então, o asterisco é para a multiplicação. Então, 10 mais 5, 15 vezes 3, 45. Se eu olhar por essa ótica, ok, mas a gente sabe que está errado, né? Ó, 10 mais 5, 10 mais 5, 15 vezes 3, 45. Por que é que deu 25? Porque a gente sabe que, primeiramente, se resolvem os operadores mais altos, né? Então, o que ele fez? Ele fez 5 vezes 3, 15, né? E 15 mais 10, 25. Em versões anteriores, mais para trás do Excel, isto aqui, ele viria diferente, tá? Então, você teria que colocar, se não deu 25, você teria que colocar aí, entre parênteses, qual é o operador que você quer resolver primeiro. Lá, a gente volta lá para a nossa matemática básica, né? Então, é, ó, 5 vezes 3, 15, mais 10, 25. Então, aqui vai dar os mesmos 25. Mas o Excel já entende, já é inteligente para entender que, primeiramente, ele vai fazer primeiro operador mais alto, né? Então, ele sempre vai fazer primeiro, primeiro ele vai fazer o quê? O operador mais alto. Ah, mas eu não quero assim, Cid. Eu quero realmente fazer 10 mais 5 vezes 3. Então, nós temos que usar o parênteses aqui. Então, ó, 45. Então, o que ele fez agora? Então, primeiramente, ele já entende, ó, como você não quer respeitar essa regra, essa norma, tá? De que o Excel primeiro faz sempre o operador mais alto primeiro. Então, nós colocamos entre parênteses. Então, ele entendeu que, primeiramente, você quer resolver essa função aqui. Então, primeiramente, uma adição, 10 mais 5. E o resultado desse 10 mais 5, que é 15, ele vai multiplicar por 3. Então, aí está 45. E assim, você pode ir construindo uma função aqui dentro muito grande, tá? Com adição, com subtração, com divisão. Na divisão, daí nós usamos essa barra aqui, a barra de divisão. Então, se você quer elevar o número à potência, você usa o chapéuzinho para fazer potência, tá? Ou asterisco e multiplicação. Então, você pode ir fazendo, você pode ir construindo. Basta que você isole, então, entre parênteses, primeiramente, a função que você quer realizar primeiro. Então, nós vamos colocar aqui, para você relembrar, os principais operadores matemáticos. Usa o mais para adição, o tracinho menos para subtração, o asterisco para multiplicação. Essa barra aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Aí. Essa barra aqui, que é usada para divisão. Então, o chapéuzinho circunflexo aqui para elevar o número à potência, tá? Então, esses aqui, lembrando que ele faz primeiramente a ordem dos maiores, né? Mas se você quer fazer, então, diferente, basta que você coloque entre parênteses, certo? E aí, é o seguinte, ó. Se você quer fazer, por exemplo, uma raiz quadrada, tá? Então, a gente pode ver aqui assim, nós temos as nossas funções. Aqui, ó. Aqui, assim, nós temos o autossoma. O autossoma, se eu clicar aqui, ó. Deixa eu tirar, deixa eu jogar esse valor para cá. Ó. Só joguei, tá? Eu cliquei na borda. Se eu clicar aqui, usar o autossoma, ele vai fazer automaticamente somar os valores que estão à esquerda, né? Já usando a função soma, então, ele fez automaticamente. Ah, perfeito. Se eu clicar aqui, ó. Nessa setinha, nós temos as funções mais usadas. Nós temos aqui mais funções. Aqui nos mais funções, então, nós temos as funções do Excel. As principais funções, digamos assim, né? Então, se eu clicar aqui assim, ó. Né? Então, aqui, ó, matemática, eu tenho as funções financeiras, ordem, texto, blá, blá, blá. Matemática e trigonométrica. Ah, matemática e trigonométrica, né? Então, aqui, então, eu posso escolher aqui a função que eu quero. Deixa eu procurar aqui, então, por ordem alfabética. A nossa função de raiz. Raiz. Então, aqui está, né? Ele já mostra aqui embaixo como é que ficaria a fórmula, certo? Então, se eu der um ok, ele já me disse aqui, olha, tu quer saber a raiz do quê? Então, basta que eu informe o número. Então, eu posso clicar. Não, eu quero saber a raiz quadrada, sei lá, de 4. Logicamente, a gente já vai saber a resposta aqui. Ele já colocou aqui dentro, né? Se eu der um ok, 2. Ou basta que eu digite, né? Igual a raiz, abre parênteses, aqui eu vou saber a raiz quadrada de 52. Fecha o parênteses, enter. Seguindo o conceito da função, que é igual, nome da função, abre parênteses, e dentro dos parênteses, então, eu vou colocar o conteúdo daquela função. O que eu quero saber? Ok? Então, aqui é um conceitozinho básico, para a gente saber, né? A questão, justamente, dos conceitos básicos de função. Certinho, pessoal? Então, é interessante. Parece meio básico, mas é importantíssimo que você saiba. Ok? Então, é isso aí. Pratique. Vejo você no próximo tutorial. Até mais. Parágrafo 6. Fiu.